Olá, sejam bem-vindos a Vamos Jogar The Last Story. Esse aqui é um jogo de Wii que foi desenvolvido por, entre outros, Hironobu Sakaguchi e Nobuo Ematsu. Um é diretor, o outro cuida da música, obviamente. São os mesmos do Final Fantasy. Então, com um grupo desses, com um time desses, o jogo só pode ser bom, né? Ok, vou começar um novo jogo porque... Estou tendo que gravar isso aqui de novo. Eu estava cheio de preocupações porque, primeiro, o meu Wii não estava além do CD. Aí, depois, tive problemas com a... Eu estava achando que ia dar mais outros problemas. Um deles com a placa de captura e... Até deu um erro, mas o problema era eu. Se você inverte os cabos vermelho e branco, tem um que vai de um lado e o outro vai do outro. Aí, fica causando um problema de um encheado, o que eu pensei que era o problema do ir da placa de gravação e uma coisa que não estava indo bem com a outra. Mas, não, o problema fui eu. Então, estou tendo que regravar isso aqui. Dagrun, mova isso aqui. Agora eu sei o que você tem que fazer. Novo tutorial, eu vou pular. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você precisa, obrigatoriamente, usar ou o nanchoco ou... O que eu disse que estaríamos jogando intactos. Só faça o seu trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Pense o dinheiro. Eu sei, é o que você vai fazer. Só se você tiver mais dessas coisas do que eu. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Você é o que eu tenho que fazer. Então, você pode olhar para o meu trabalho. É bem melhor você jogar com o controle do... Novo tutorial, o controle clássico. A não ser que você esteja acostumado com o controle... O nanchoco. Que não é o meu caso. Ah, está rindo do que, meu? Toma, rapaz. Certo, mais gente. Ok. Ah, e agora para cá. Certo. Esse jogo, pelo que eu vi, não tem batalha. Batalhas aleatórias. Todas as batalhas são programadas. É um RPG, você pode mudar equipamentos, personagens e várias coisas. Só que também em hack slash. Não é em turnos, nem não. Ok. Tá bom, tá bom. Skip. Vamos pular esse tutorial. E para a pancadaria. Ah, eu me confundo às vezes com o botão que eu tenho que apertar para bater. Mas já estou me acostumando. Com alguns personagens você pode atacar de longe. E não sei se é o caso desse. Não, não 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 é o caso desse. Mas, eu acho que eu já estou me sentindo mais confortável com esse jogo. Mas, eu acho que eu já estou me sentindo mais confortável com esse jogo. Porque minha primeira tentativa de gravação foi, eu diria, bem ruim. Eu não sabia o que comentar, o que fazer. Agora eu sei. Eurik, vamos lá. Vamos lá. Você acha que os Vangran estão em sua cabeça? Sim. Vamos encontrar eles. Vamos lá. Este cara aqui, você pode usar uma arma de longa distância. Deixa eu ver uma coisa. É, bom, na hora do tutorial eu vejo com mais atenção. Este lugar está correndo com essas coisas. O que nós fazemos? Eu não acho que os Vangranos estão em sua cabeça. Aquele pilastra. Aquele pilastra. Eurik, pegue aquele pilastra com sua magia. Aquele pilastra, não o Reptivo. Eu acho que eu estou me sentindo. O que você está me sentindo? Esse pilastra. Eurik, sai, sai. Sai, sai, sai. Zael, é o Reptivo. Dagran e Siren se desculparam. Eurik, vamos lá. Ninguém morre enquanto eu estou aqui. Espera. Hoje eu vou te recuperar, Dagran. Eles estão perto, eu consigo ouvir. Zael, desculpe. Não se acertem. Isso é um monte de Reptivos. É bom, eu poderia ficar aqui só na covardia. Bom, vamos destruir... É, Yurik, usa a magia. Yurik, destrói essa ponte. Eu não sei. Parece muito difícil. Oh, agora ele está tentando aparecer. O poderoso voo da caixa. Eu e Sereda temos esses cobertos. Você se concentra nas outras. Eu tenho que ir para a ponte. Uh! Muito bom, cara. Descubra-se, Yurik. Bom trabalho. Você gostaria de usar a espada de fogo? Opa, olha! Espada de fogo. Escreva-se. O que? Realmente? Realmente. Eu lembro que os clubes estão fechados para a espada. Zail, Sereda, proteja Yurik enquanto ele está passando. OK, compreendido. Eu tenho que ir para a espada. Mavel, você vai ficar com lhe pecado. Eu posso ir para os clubes já para o meu março mais. Ele vai ter que estar em casa. Eu não posso ir para o meu março. Eu desculpe! Estou em casa. Ele tem que ir! vimos na verdade, uma coisa. Certo! Ah! 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 Bem... parece que o cofre está morto. Certo. Está tudo bem? Ah! Deixa eu ver... Ah... Ah! Espera aí... Mas isso aqui não tem equipado com outro personagem? Eu posso equipar assim numa boa? Não, deixa assim, velho. Sim, isso foi fácil. Ok. Vamos em frente. Parece que temos um novo cliente. E calma, não é cliente desse outro tipo não. Apesar do... Apesar do... Das falas dela ser meio... Suspeitas as falas. Suspeitas as falas. May I ask who our next client is? Isso. Isso. É o Count Argonen. Wow. O governador de Lázalis Island. Isso é muito resultado. Hum-hum. Tem um grande canão naquela island. Mas toda essa magia é perigosa. Isso traz vários tipos de monstros para a área. E... Nós temos que limpar, certo? Você tem um problema com isso? Hum-hum. As longas que eu fico pagada, eu não estou compreendendo. Hum... Sim, certo. De qualquer forma, eu acredito que é hora de celebrar. É aquela que estava com a gente. É aquela que estava com a gente. Se chamar Sirene. Certo. Agora... Eu também posso fazer isso. Pular nas coisas e... Isso aqui é um save point. Bom... Vou te salvar. Mas eu não vou encerrar o vídeo aqui porque... É... Isso aqui é um projeto de longo prazo. Então é melhor fazer vídeos mais longos, né? Vou... Em dois e dois... Em... De dois em dois save points. Eu acho que é uma... Boa média. Ok, mais inimigos. Hum... Zael, vá e flanque-los da direita. No seu sinal, nós vamos chamar da frente. Ficou. Hum... Certo. Vamos lá. Vamos lá. O healer no centro nos causará um pouco de tristeza. Eu quero isso rápido e limpo. Vamos lá. Vamos lá. Não sei pra que que servia aqui na outra tela. A gente vai até descobrir agora, talvez. Usando o arco. Ok. Ah... Exatamente. Você pode ir pra cima, pra baixo pra selecionar o tipo de flecha, mas... Então, cara. Bom, se esconde aí. Se esconde. Tipo de flecha. Você pode examinar o ponto fraco dele. Ele é fraco contra fogo. Ah... Agora eu vi. Wizard Slayer. É... Não. É... Eu acho que... Esse aqui não era... O melhor flash. Enfim... Vamos... Vamos brincar de... É... De um tiro aqui, né? Aqui eu vou. Então, como é isso? O que isso faz? Quem faz algo tão perigoso? É totalmente irresponsável. Eu diria que definitivamente parece homem feito. Dakar, eu estou hungry. Vamos tentar ser profissionais, ok? Se eu estou hungry, eu estou hungry. Se eu forrar o estômago, então não me culpem. Se você tem energia para gritar assim, eu tenho certeza que você vai estar bem. Qualquer sorte? Eu não consigo ver a luz. Oh! Você não precisa ir. Onde estamos? Algum tipo de ruínas? 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 Várias coisas aparentemente mortas. Você precisa checar alguma coisa em algum lugar. E aqui. Boa. E aqui. Pronto. O fim. Eurys, vamos procurar uma rota alternativa. Ei, não deveríamos ficar juntos? Não, é mais fácil de escalar com poucas pessoas. Zale, Saren, vocês dois restam enquanto pudermos. Eu tenho certeza que eles vão ter mais dificuldades para nós. Zale, mantém os seus cabelos. Pelo menos restam enquanto pudermos. O que é isso? É apenas o vento. Não seja um tipo de pão. Hoje não é meu dia. Olhe, se você é esse grande homem, Zale nunca me disse sobre essas coisas. Mas eu posso segurá-los. Eu não sei o que é isso. Zale, estou aqui agora. Eu posso comprar um pouco de tempo. O que é que você está fazendo? Daqui. Eu disse, move! Estou pegando-me! Não é muito longe. Tenha-se! Eu vou chegar aqui. Você procura outra maneira. Que bom, foi? De volta! Mas eu não sei. Parece que está ouvindo. Estou indo para o fim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não... Não, não... Será que falha aqui? Estou logo a uma delas. Siren! 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 Uma mulher caída. Mamãe. Mamãe. Flashback do Zeal. Zeal! 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 Não. Mãe. O que você está pensando? Não. Eu não quero mais estar alone. Estou cansado disso. Estou cansado de tudo. Você pode ouvir minha voz? O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Seu coração é como o meu. Seu coração é como o meu. Seu coração é como o meu. Cheio de tristeza e solidão. Quem? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ok. Parece que o nosso personagem vai ganhar alguns poderes. Deve se tornar um jogo mais interessante. O que é isso? Certo. Isso não parece que está sendo muito agradável. Mas será útil para alguma coisa. Se você deseja proteger aqueles que são preciosos a você. Se você deseja proteger aqueles que são preciosos a você. Então reze com todo o seu coração e alma. Certo. Certo. A marca é do lacinho. Não, espera aí. Isso aí é outro jogo. Enfim. Mas parece, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Proteger aqueles que são preciosos a você. Contemplar. O que significa? Zael? Eu esqueci como pronuncia. Não é zil? Zael. Zael pode reviver aliados incapacidades ao tocar neles. O que significa? Zael? Não foram os orais? É, mamãe? Zael... Normalmente vira doença. Realmente vira. Você está no ar, você está no ar. Eu não sei se você está no ar. O que é que está acontecendo? Ok, Zale, traga o inimigo para o peito. Essas coisas não estão descansadas. Algumas pessoas dizem que o jovem dead vai dar uma nova vida no inferno. Eu não sei se você está no ar. Mas você acha que o fairy tale é que tem que ser uma vez que eles estão no ar. Tudo que eu sei é que eu vou te derrubar. O que aconteceu? O que? Há um caminho fora. Zale! Você não é um idiota. Que dor na boca. É realmente o caminho certo? O que é o ar. Bom, agora sim eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.